Eu não sei se há um dia eu vou mudar Mas eu sei que por ti posso tentar Até me entregar e tudo uma vez Num gesto um pouco louco Se pensar em razões nem porquês Por é assim, pelo menos pra mim Traixando o meu peço, tropeço no banco Que ponto pra ti Por é assim, pelo menos pra mim Traixando o meu peço, tropeço no banco E ponto pra ti Eu não perco a esperança O amor é assim, pelo menos pra mim Traixando o meu peço, tropeço no banco Que ponto pra ti O amor é assim, pelo menos pra mim Eu não perco o meu peço, tropeço no banco Que ponto pra ti Eu não perco o meu peço, tropeço no banco Eu não perco o meu peço, tropeço no banco Que ponto pra ti Eu não perco o meu peço, tropeço no banco Eu não perco o meu peço, tropeço no banco E ponto pra ti Eu não perco o meu peço, tropeço no banco E volvo para ti O amor é assim Não éri, não éri, não éri Não éri, não éri Não deixa por aí Não éri, não éri, não éri E volvo para ti O amor é assim Não éri E pelo menos para E pelo menos para ti Qual é o espalho, o arco é assim, o medo está amando, caramba, o arco é assim, assim é o arco.